Esta é um show de cores pra você! Olá amigos da Band, amigos da Rádio ITFM, a partir de agora começa o nosso Rádio Jornal. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro e nós queremos cumprimentar e agradecer a cada um de vocês pela sua audiência. Telefone já liberado pra você participar, dar a sua sugestão, mandar a sua pauta pra nós também, 99123 1588 e também o nosso WhatsApp. Ou melhor, o nosso Facebook, TV Eldorado e Teituba, pra que você possa participar aqui na Band, aqui na Rádio ITFM. Empresa da Amporte se pronuncia sobre congestionamento das carretas. Fake news de balsa do Jardim do Ouro, naufragada e desmentida. Família que teve seus quintais atingidos por desmoronamento recebe apoio da JP Empreendimentos. Você vai ver também nessa edição que foi registrado mais vítimas de esterionato aqui na cidade de Itaituba. É o golpe do carro. Está começando a partir de agora o nosso Rádio Jornal e o Dourado. O que já era bom, ficou ainda melhor. Farma Life está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para a sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farma Life. Travessa São José com a 26ª Rua. O Clique Fácil tem mais uma vantagem para você. Tecnologia CDN, que permite seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Aproveite e assine um plano residencial fibra ótica Clique Fácil. 10 megas, 148 reais. 20 megas, 199 reais. 40 megas, 248 reais. E 50 megas, 299 reais. Internet com qualidade e muito mais facilidades é Clique Fácil. Muito bem, vamos começando o nosso Rádio Jornal, edição desta terça-feira, dia 23 de fevereiro. E eu quero mais uma vez convocar você para estar dando a sua sugestão, participando com a gente, mandando a sua mensagem no Facebook, mandando a sua mensagem também no nosso WhatsApp, 9123 1588. E você vai nos ajudando a fazer o nosso jornalismo aqui pela Band e pela Rádio ITFM. Olha, por meio de uma nota atribuída pela empresa, associação Amport, está esclarecendo que o problema de congestionamento das carretas que duraram dias já está sendo resolvido. Depois de várias reportagens apresentadas pela TV Eldorado e outras emissoras sobre o congestionamento dos caminhões que duraram dias e que repercutiu o mundo afora, a Associação das Empresas Pontuárias veio esclarecer através de nota que na manhã de ontem foi abre aspas normalizado o fluxo de caminhões na via de acesso aos portos do distrito de Miritituba no município de Taituba, sudoeste do Pará. O fim do engarrafamento ocorreu em decorrência da ação protagonizada pela Amporte, suas associadas e as demais empresas que operam nos terminais públicos e privados de Miritituba. De acordo com o diretor-presidente da Amporte, no âmbito desta ação, também foi articulada com a administração do Porto de Paranaguá a sessão do uso de plataforma de gestão do tráfego de veículos Call Cargo Online, com o objetivo de gerenciar o planejamento do fluxo de caminhões de forma sincronizada, desde sua origem nos centros produtores até o destino final dos terminais pontuários de Miritituba, organizando e reduzindo o tempo de permanência dos caminhões nas rodovias, centros de triagem e portos. O sistema, cuja implementação na região está prevista ainda para o primeiro semestre de 2021, beneficiará não somente as associadas da Amporte, mas também as empresas que trafegam nas BR-230 e 163, com cargas destinadas aos terminais de Miritituba, resolvendo em definitivo o cargalo do fluxo de veículos. Fecha aspas. A Amporte é a associação que trabalha com as empresas que operam nos portos, não só aqui de Itaituba, mas também portos no Paranaguá, na própria região de Belém. Eles também trabalham, onde fica inclusive a sede, e estão nos dando essa resposta. Segundo a assessoria da Amporte, eles estão aguardando, a exemplo de outras empresas, a licitação, a privatização da rodovia BR-1E3 de 230, que vai, além de privatizar e de fazer obras de investimentos no eixo da rodovia, vai também fazer os terminais para os portos aqui no Rio Tapajós, tanto Rio Abaixo como Rio Acima, no distrito de Miritituba, atendendo as empresas que ali vão estar instaladas. A empresa, ou melhor, o governo federal se pronunciou ontem em Brasília e deve estar indo agora para a leilão, já no próximo mês, a privatização da BR-1E3, no trecho de Sinop, até a cidade de Itaituba, aqui nos portos em Miritituba. Tomara que possa vir e acontecer de uma forma mais rápida, né gente? Nós estamos vivendo o novo normal e você sabe disso, você precisa estar preparado. E muitas coisas mudaram. O que não mudou foi a forma de você ingressar na faculdade. Vestibular Agendado Faculdades de Itaituba FAI 2021. Faça sua inscrição, entre em um dos 11 cursos de graduação que está à sua disposição. Você pode fazer administração, ciências biológicas, ciências contábeis, o curso de Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Pedagogia. São 11 cursos, além de pós-graduação também. Agende sua prova. Vestibular Agendado FAI 2021. O seu futuro depende da sua escolha. Escolha estudar na FAI, navegando pelo conhecimento. Olha, o aumento da gasolina tem feito com que muitos sejam obrigados a abastecer o seu carro por meio de etanol. Mas o problema é que em alguns pontos do país isso não é possível. O Carlos preferia usar gasolina, que rende mais. Mas com o que tinha na conta, só deu para encher o tanque com etanol. E não saiu barato. Até semana passada eu paguei R$ 2,89. Hoje estou pagando R$ 3,19 aqui. O álcool também aumentou de preço nas últimas semanas, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A explicação, segundo os especialistas, é entre safra na produção da matéria-prima, a cana-de-açúcar, e a maior procura pelo combustível. Ainda assim, o preço médio está valendo a pena, levando em consideração o rendimento. É praticamente que obrigado, né? Porque eu dependo do carro para trabalhar, então não tem jeito. Para economizar na hora de abastecer o carro, há pessoas que preferem etanol em vez da gasolina. Mas nem todos os carros oferecem essa opção. Nós conversamos com muitos motoristas ao circular por vários postos aqui em São Paulo e ouvimos uma quantidade imensa de reclamações. E teve gente que contou que chegou até a perder trabalho por não ter condições de arcar com os custos da gasolina. Trabalho com carro de som. Eu faço divulgação. Eu já deixei de trabalhar por causa do aumento da gasolina. Porque o preço que nós fazemos, nós vamos cobrar para eles o preço. Eles não querem porque é muito alta a gasolina. Fica difícil, né, gente? Tem algumas regiões do Brasil que não está dando para abastecer no etanol. Em alguns lugares, é bastante viável. Eu cheguei a abastecer a 3,20 na região de Minas, ali numa região de próprio São Paulo, 3,20. Mas no Mato Grosso, aqui na nossa região especificamente, não dá. No Mato Grosso, é um dos lugares que é possível se abastecer com etanol. Mas e aí, com esse aumento todo, o que as pessoas vão fazer para tentar sair de todo esse aumento de valores? Vai ter que aumentar a corrida, vai ter que aumentar o transporte, o frete vai aumentar para tudo quanto é produto. E aí a inflação só vai puxando. Não esqueça que dia 28, domingo agora, está chegando, está de volta, porque o lockdown em Santarém, naquela região, acabou. Está de volta o nosso tapajós de prêmio. Acompanha aí. Ei, psiu, anota aí. O próximo sorteio do tapajós de prêmio será dia 28. E o tapajós vai sortear um Hyundai Creta Atitude, mais um Fiat Mobi. São dois supercarrões, tudo de uma vez no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro e 20 prêmios de mil reais nos giros. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta Atitude, mais um Fiat Mobi. Esses dois supercarrões podem ser seus no quarto prêmio. Tapajós de prêmios, dupla chance, só 20 reais. Compre já o seu. Que bom, hein, gente? Dois carrões, quarto prêmio. E você vai ter todos esses outros prêmios à sua disposição, ó. Além disso, você tem 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro. 20 giros premiados. Viu só? 992-14-75-88. É o telefone do Tapajós de prêmio para você ligar, para você ser um parceiro, inclusive, aonde quer que você esteja. Aqui na cidade, no interior, no Trairão, no Divinópolis, aí em Barreiras, no Batatal, Pimental. Se você quer vender cartelas do Tapajós, entre em contato nesse telefone. É 992-14-75-88. E você vai ganhar um dinheiro extra legal. Gente, o governo do Estado declarou ontem o reajuste nos salários da Polícia Militar e vários outros beneficiários. A proposta é agradecer os esforços desses profissionais. Foi assinado nesta segunda-feira pelo governo do Estado o projeto de lei que propõe o aumento salarial do efetivo de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. O documento será encaminhado à Assembleia Legislativa do Pará e tem como objetivo beneficiar 17.125 militares. O governador aborda que o ato é trazer reconhecimento aos esforços desses profissionais que garantem dia após dia a segurança da população paraense, além de ser um resgate de uma dívida histórica com a categoria. Ressaltou ainda o reajuste salarial aos praças com 29% de equiparação ao salário mínimo e que o salário acompanhará todos os anos a política de reajuste salarial. O resgate da dívida histórica beneficia 70% do efetivo militar da Corporação da PM e dos Bombeiros, 3.025 soldados, 6.941 cabos, 2.748 terceiros sargentos, 2.313 segundos sargentos, 1.146 primeiros sargentos, 735 subtenentes e 217 aspirantes e alunos. Laboratórios estão negociando com o governo uma união para que também possam ser beneficiados com a vacina, uma conversa que já vai acontecendo há alguns tempos. O governo não aceita a isenção de responsabilidade das farmacêuticas Pfizer e Janssen por eventuais efeitos negativos das vacinas. Já as empresas dizem que essa cláusula é a mesma nos contratos com outros países. 69 países assinaram um contrato com a Pfizer e já receberam a vacina. Na América Latina, Brasil, Argentina e Venezuela recusaram a cláusula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugere que o Congresso aprove uma lei autorizando a União a assumir os riscos. Ou no âmbito de uma medida provisória já existente, 1026 que tramita na Câmara e que virá para o Senado, ou de um projeto de lei original que possa permitir à União que faça a assunção dos riscos inerentes à vacina, inclusive podendo constituir garantias e contratar seguros para essa finalidade. O Ministério da Saúde admitiu que as negociações com a Pfizer e a Janssen, iniciadas em abril do ano passado, estão emperradas e culpa a falta de flexibilidade das empresas e pediu ao Palácio do Planalto orientação sobre como agir. Enquanto o impasse com a Pfizer segue sem solução, 2 milhões de doses da vacina de Oxford que saíram da Índia devem chegar a São Paulo amanhã de manhã. Elas serão rotuladas na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e devem começar a ser distribuídas na quinta-feira. Expectativa, todo mundo querendo comprar vacinas, inclusive estados e municípios estão se organizando também, vários municípios no Brasil, dos mais de 5 mil, vão ter capacidade, se o governo permitir, é claro, a oportunidade também de fazer as suas compras diretas, até porque o governo federal, por conta de excesso de burocracia, por conta de questões políticas, o governo não está conseguindo ter acesso a alguns laboratórios para fazerem suas compras. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar de famílias que tiveram seus quintais atingidos por desmoronamento, recebendo o apoio da empresa. Já inaugurou, já inaugurou a mais nova loja utilidade doméstica de Taituba, Itamix Presentes Variedades. O povo está comprando, você não pode perder tudo em decoração, brinquedos, cama, mesa e banho, moda evangélica, variedade em presente, grande quantidade em plástico, uma grande loja e sobreloja para você comprar à vontade. Já inaugurou com sucesso, aproveite para comprar barato. Itamix, Ubo de Mendonça, entre João Pessoa e Lauro Sodré. Ano novo, vida nova. E o seu supermercado H. Rodrigues lança uma promoção que é um estouro. Para participar é muito fácil. Realizando suas compras, você ganha cupom Preenche e sendo sorteado, estoura balões com prêmios valiosos toda semana. Toda semana! Sábado e domingo. Portanto, seja mais um cliente feliz e premiado através do Supermercado H. Rodrigues. Crescendo com Itaituba e valorizando você. H. Rodrigues Supermercado Travessa Transgalego com 4ª Rua Liberdade. Não importa qual o tamanho da sua obra ou reforma, na pé quente materiais de construção tem tudo o que você precisa da base ao acabamento. Pisos, porcelanatos, tintas, louças sanitárias, grande variedade de materiais elétrico e hidráulicos, cimento e muito mais. Traga seu orçamento. Vamos cobrir qualquer preço. A ordem é vender barato. E aqui você ainda concorre a um show de prêmios. É quente materiais de construção. Construindo com você. Na 13ª Rua, esquina com a Lauro Sodré. Pensou em viajar? Vá de ouro e prata. Viaje para São Luís, Santa Inês, Açailândia, Novo Progresso, Castelo de Sonhos, Sinop, Lucas do Rio Verde, Cuiabá e Goiânia. Com todo o conforto e segurança que só a ouro e prata pode te oferecer. Reencontre seus amigos e familiares. Com a gente, você viaja respeitando todos os protocolos de segurança. Garanta agora mesmo a sua passagem na rodoviária mais próxima ou no site ouriprata.com. Ouriprata, tudo para você checar bem. Ideal, peças e motores. A loja ideal para você, garimpeiro. Conta com a mais qualificada equipe de colaboradores e disponibiliza peças e equipamentos para garimpo, soldas e ferramentas em geral. Temos motosserras, motobombas, motores MWM, búfalo e Iama, bateria Moura, lubrificantes, graxas, botas de todos os estilos, vancotes e burro preto para dragas. Temos ótimos preços, excelência em qualidade e o melhor atendimento. Ideal, peças e motores. Aqui o cliente é a nossa prioridade. Rodovia Transamazônica, 47ª Rua. Muito bem, vamos continuando aqui com o nosso Rádio Jornal, edição dessa terça-feira, abraçando você que está nos dando a sua audiência, aonde quer que você esteja, os amigos lá do quilômetro 30, Campo Verde, os amigos motoristas que estão aí nas filas espalhadas por aí, né gente? Confirma para a gente, o caminhoneiro que está acompanhando, do nosso telefone é o prefixo 93-99123-1588. Você pode mandar a sua mensagem, dizer como é que está por aí, manda pelo seu WhatsApp, manda imagens para a gente, Manda foto, se você for possível e a gente vai inclusive agradecendo a sua participação. Já tem o WhatsApp funcionando aí, meu amigo? Tem, deixa eu ver quem está na sintonia comigo aqui, ó. Opa, bom dia, Haroldo. Manda um alô para o pessoal do Barro Branco e o pessoal lá do Paranamirim, para a Dani do Bom Jardim. Obrigado, tá, minha amiga? É a Denise que está na sintonia. Bom dia, eu quero fazer uma denúncia. Tem três casas abandonadas do residencial Viva Itaituba, em frente ao comércio do Bizerra e uma está sendo oferecida para alugar. Olha aí, gente, ó. Residencial Viva Itaituba, em frente ao comércio do Bizerra e uma está sendo oferecida para alugar. Eu não sei se é possível alugar essas casas do Viva Itaituba, não sei se elas são do mesmo estilo do Piracanã. Mas está aí feita a denúncia, viu? Pessoal do departamento responsável, três casas abandonadas do residencial Viva Itaituba, em frente ao comércio do Bizerra e uma está sendo oferecida para aluguel. Fico indignado porque tem tanta gente precisando de uma moradia e essas três casas são da mesma família e as três estão abandonadas. Bom dia, Haroldo. eu só queria que um desses temporais um dos 15 vereadores viesse aqui no Morro dos Macacos para fazer uma visita. Quem está mandando aqui é o Eliel Silva lá do Morro do Macaco está pedindo aí que um desses vereadores depois que desse o temporal passassem lá para ver a situação que está ficando os moradores lá do Morro do Macaco. Situação complicada realmente. E falando em temporal, gente, falando em chuva, as famílias que tiveram os quintais atingidos com um desmoronamento depois das fortes chuvas que nós tivemos no começo da semana lá no Cidade Nova elas estão recebendo o apoio da empresa que construiu as casas. Nossa equipe de reportagem foi conferir. O deslizamento de terra e a queda do muro de casas no residencial Cidade Nova no último sábado afetou o muro de 13 moradias na área. Toda a estrutura de muro que fazia divisa entre os quintais dos imóveis e esta área acabou vindo abaixo. Mesmo com o ocorrido e apesar do susto a maior parte das famílias que tiveram os quintais das moradias atingidas permaneceram nas casas por conta de seus pertences e dos gastos que teriam com o aluguel de uma outra residência. Nessa segunda-feira a direção da empresa JJP responsável pela construção das casas reuniu com os moradores atingidos e com a defesa civil. A empresa se comprometeu a arcar com as despesas que as famílias vierem a ter nesse período em que ela irá trabalhar para erguer o muro e aterrar os quintais dos imóveis. Mesmo assim os moradores não se sentem confortáveis. O que fica evidente nesta mensagem de texto de um morador com a falta de um laudo da defesa civil. Nesse áudio gravado pelo mesmo morador ele expõe ainda mais a preocupação e coloca que os moradores não tiveram escolha. É complicado a situação aqui do bairro da cidade nova na rua M porque nós fomos obrigados a aceitar a proposta do seu português da construtora JJP porque a defesa civil não entregou o laudo. Então a gente fomos obrigados a aceitar porque ninguém quer sair perdendo ninguém quer ninguém quer sair ninguém quer perder nada entendeu? Então a gente foi obrigado a aceitar a proposta dele que foi ou ir para a casa de parente ou ir para o hotel ou caçar outra casa para alugar né? Então a gente foi obrigado a aceitar essa proposta porque lá a reunião que nós tivemos hoje mais cedo com os moradores do bairro né? E junto com a defesa civil a defesa civil falou que que como o seu português né? A construtora JJP está está disposto a resolver o problema em todo mundo né? Assumiu a bronca eles não resolveram entregar o laudo entendeu? Então devido a isso como eles não entregaram o laudo né? Da da situação das nossas casas aqui nós fomos obrigados a aceitar essa proposta Nossa reportagem tentou contato com a direção da empresa que disse que não gravaria sobre o assunto no entanto informou que todas as providências já estão sendo tomadas incluindo a ajuda com aluguel para as famílias Todos os moradores nós ficamos até sem o que fazer né? Sem o laudo a gente não consegue correr atrás de advogado a gente não consegue mover processo a gente não conseguimos fazer nada entendeu? Então fomos somos todos todos obrigados a aceitar a proposta querendo ou não somos obrigados para não sair do prejuízo infelizmente é isso que vai acontecer Olha nossa equipe de reportagens foi também conversar com o comandante do corpo de bombeiros para falar e aconselhar as famílias que foram atingidas por esse desmoronamento de terra e também a desocuparem as casas até uma reposição da área que foi atingida No primeiro momento a orientação que se dá é que as pessoas abandonem o local com a devida supervisão da empresa responsável que tem sido feito dessa forma e a partir daí do momento que eles a primeira resposta é fazer o abandono a gente não sabe como é que a estrutura está se comportando a partir do momento que teve um deslocamento de massa depois a empresa ela já entra com o segundo passo que é verificar o que é que vai ser feito para retomar essa estrutura essa construção na parte traseira das residências Agora Major diante do que se viu do que aconteceu as chuvas podem apresentar risco de novos deslizamentos Toda vez que você tira a cobertura vegetal ou faz uma movimentação no terreno e não dá os devidos tratamentos para essa área você está sim correndo risco o que não significa dizer que uma área que tenha calçamento que tenha gramado ela não vai deslocar isso daí depende muito da quantidade de chuva que ela vai receber vai encharcar o solo e a partir daí ela vai começar a oferecer risco na situação lá como nós tivemos uma chuva muito forte o solo saturou de maneira muito significativa tanto que teve deslocamento a gente considera que há de ser feito um trabalho esse trabalho ele precisa contornar tudo e qualquer possibilidade que venha a trazer risco para o solo novamente isso daí já é um serviço da engenharia a engenharia ela vai precisar trabalhar nessa área para evitar com que tenha um deslocamento de massa como não se quer o fato é que toda construção civil uma vez que ela é apresentada ela vai apresentar alguma uma forma de eu vou dizer assim de adequação ou seja é uma parede que ela pode apresentar umas fissuras porque o solo ainda está se ajustando e lá como teve uma forte chuva esse solo a gente não sabe como ele foi compactado a gente não sabe como se deu essa construção o fato é que teve uma engenharia que trabalhou isso daí e ela precisa corrigir agora para que não venha ter danos novamente esse é o posicionamento do corpo de bombeiros a defesa civil disse que não estaria emitindo laudo e nós fomos também ouvir o proprietário do empreendimento que preferiu não gravar mas disse que está se colocando à disposição para qualquer situação que os moradores queiram estar discutindo para ir para hotel para alugar uma casa para fazer todo o reparo dos problemas que ali aconteceram inclusive alguma danificação em alguma das casas caso isso venha a acontecer porque até então foi só no quintal que eles querem repor novamente fazer um outro muro de arrima um pouco mais reforçado mas também se tiver algum dano nas casas a empresa está se colocando à disposição para fazer o reparo a gente está acompanhando A Ideal Peças e Motores é a loja ideal para você meu amigo garimpeiro peças, equipamentos para garimpo e peças em geral inclusive para a sua propriedade motosserras, motores MWM búfala e âmã baterias moura lubrificantes, graxas botas de todos os estilos e muito mais ainda você encontra na Ideal Peças e Motores o cliente é a prioridade fica na Transamazônica esquina com a 17ª rua vamos cumprimentar mais uma vez o pessoal da Ideal telefone 9-9107-6890 gente, vamos falar agora de vídeos que foram feitos por moradores e motoristas que mostram as péssimas condições da Estrada do Farturão que liga para várias comunidades agora sim essa é a Estrada do Farturão passagem que dá acesso a várias comunidades na zona rural do município sem manutenção a estrada encontra-se quase que intrafegável e o atoleiro torna-se um desafio para condutores que diariamente precisam utilizar a via as imagens feitas de celular por moradores e pessoas que utilizam o acesso mostram a dificuldade que eles encontram para trafegar na Estrada do Farturão nesse período do ano por conta do atoleiro o ponto mais crítico mostrado no vídeo narrado pela pessoa que está gravando fica entre a ladeira da Chicona até a comunidade de Nova Vida quem faz o vídeo deixa claro que o principal objetivo da gravação é mostrar o problema enfrentado por quem utiliza a via e cobrar das autoridades a manutenção urgente da estrada essa aqui é a outra pertinho aqui uma ladeira colada na outra colocaram uma deitinha aqui para ver se subia carro ontem aqui então vamos olhar esse lado aqui horas mais vamos dar atenção para o nosso lado aqui da Estrada do Farturão homem de Deus eu fui com o senhor e você disse que o maquinário vinha para cá convencei com o seu Nicodemus e disse que o maquinário vinha para cá mas até agora nada entendeu a situação que está aqui está crítica aqui vamos olhar para o nosso lado da estrada aqui nós não estamos criticando o governo de nenhum de vocês mas vamos olhar com atenção para o nosso pedaço de estrada aqui que é fácil de resolvermos da ladeira da chicona até antes da nova vida aqui a situação que está aí colocaram brito para ver se sobe e quase não sobe ontem então vamos olhar com atenção aí tirar um tempo para nós entrar nessa situação que está crítica aqui a estrada aqui e é fácil de você resolver aqui entendeu é maquinário pissarreira tem aqui pissarreira tem aqui então trazer uma patória uma caçamba uma carregadeira que dá fácil resolver isso aqui então peço a atenção de vocês aí da semifra olha todos os anos pelo menos esses três anos que nós já estamos aqui todos os anos é a mesma novela é a mesma ladainha vamos fazer para chuvas vão lá e dão uma rapada na estrada fica liso maravilhoso só que não cascalham né gente não coloca pissarra como a maioria chamam e aí quando vem a chuva meu amigo tem que tirar a água a água não pode correr no meio da pista enfim falta um monte de qualidade de serviço que não se faz para as estradas do nosso interior e não está ficando só no interior não as obras estão sendo feitas na cidade também a qualidade olha é péssima infelizmente não tem quem cobra isso sobre o problema das dificuldades de acesso nas estradas do Farturão por meio de uma entrevista com o secretário de infraestrutura ele afirmou que equipes da Seminfra vão estar realizando essa manutenção no trecho então a situação é crítica de fato nesse trecho da estrada do Farturão que liga algumas comunidades os vídeos mostram muito bem essa situação enfrentada diante desse problema retratado pelos moradores e quem utiliza a estrada a gente vai conversar com o secretário de infraestrutura a secretaria já tem conhecimento a respeito dessa situação qual é a possibilidade de um trabalho de maneira urgente naquele trecho para tentar dar essa condição de trafegabilidade na estrada do Farturão sem dúvida o IVEB foi muito rigoroso não só a estrada do Farturão mas outros também estão com problema nós estamos conscientes estamos pedindo desculpa para a população nós não vamos deixar trafegável de maneira alguma nosso diretor do interior está nativa estamos no ramal União e hoje mesmo provavelmente entraremos já no Farturão em seguida entraremos em outras todos nós sabemos que começo de inverno principalmente o inverno rigoroso que nem esse até dentro da cidade nós tivemos problema estamos já sanando mas tivemos imagina no interior então é só um pouquinho de calma nós entraremos em todas as de sinal as máquinas estão de prontidão quando está chovendo automaticamente para mas estão tudo de prontidão dá só as máquinas estão trabalhando dessa maneira que estamos indo caminhando junto com a população difícil vamos ter muito trabalho para ser feito porque muitos pontos por todo o nosso município enquanto não houver aquela manutenção preventiva antes como se tem para ir para a comunidade do Arixi tem problemas para ir para estada de barreiras quando chove é problema e são em pontos exatos as pessoas sabem onde são esses pontos é uma pena que não vão lá antecipadamente e faz um levantamento faz um bueiro para passagem de água para aumentar a passagem do volume de água que é forte dependendo do tamanho da chuva e deixa muitas vezes uma comunidade inteira isolada eu vou para o intervalo é bem rapidinho daqui a pouquinho eu vou trazer para você mais informações nós vamos falar de outros assuntos aqui vamos falar para você sobre o assunto que foi registrado a vítimas de esterionato cuidado na hora de comprar carro por internet daqui a pouquinho o comercial dinâmico tem novidade para você olá cliente dinâmico agora você pode contar com o nosso cartão da loja um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo é muito fácil adquirir o seu basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço apenas 5 minutos você já sai com seu carrinho cheio procure nossos atendentes cartão dinâmico muito mais facilidade para você na travessa João Pessoa com 6ª Rua Cidade Baixa diz que entrega 3518-0964 já pensou comprar barato e concorrerá um show de prêmios entre eles 3 motos pop 110 zero quilômetro corre para pé quente calçados são 3 lojas para lhe atender com muitas opções para você escolher e levar muita moda para casa compre o melhor da moda economize e ainda concorrerá um show de prêmios pé quente calçados uma na 18ª Rua com João Pessoa outra na travessa São José e a pé quente magazine na 19ª Rua com João Pessoa Ei, Sil anota aí o próximo sorteio do Tapajós de prêmios será dia 28 e o Tapajós vai sortear um Hyundai Creta Atitude mais um Fiat Mobi são dois super carrões tudo de uma vez no 4º prêmio ainda tem 5 mil no primeiro 10 mil no segundo 10 mil no terceiro e 20 prêmios de mil reais nos giros no 4º prêmio tem um Hyundai Creta Atitude mais um Fiat Mobi esses dois super carrões podem ser seus no 4º prêmio Tapajós de prêmios dupla chance só 20 reais compre já o seu para se destacar top de linha ou uma personalidade do ano é necessário ter um grande conhecimento na área em que exerce e um excelente atendimento é por isso que a Anjos Promotora está sempre se destacando não faça empréstimo com qualquer um que aparecer na sua frente você pode ser a vítima de golpes faça como essas pessoas elas sim vieram ao lugar certo eu gosto daqui do pessoal só o atendimento é bom e graças a Deus estou me dando bem aqui é uma empresa que a gente pode confiar dá garantia no que faz olha eu fiz um empréstimo gostei sabe bastante graças a Deus me dei bem e conselho que eu dou para quem tiver necessidade fazer também trabalhamos com a idade de até setenta e nove anos liberamos o maior valor com aprovação imediata Anjos Promotora na Travessa João Pessoa entre a décima sétima e décima oitava rua filial Travessa Lauro Sodré com a Getúlio Vargas em frente ao Porto da Balsa contato pelo fone nove noventa e um oitenta e dois vinte e seis sessenta e cinco Ideal Agromáquinas a mais completa em peças para máquinas pesadas e produtos agropecuários rações para animais medicamentos veterinários produtos para agricultura sementes e ferragens em geral para máquinas pesadas temos embuchamento roda guia roda motriz dentes para escavadeiras roletes e muito mais Ideal Agromáquinas todos os produtos com os menores preços e com o melhor atendimento na rodovia transamazônica em frente a trigésima sexta rua quilômetro 3 muito bem estamos de volta terça-feira hoje já dia vinte e três de fevereiro e mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência eu vou para o WhatsApp eu quero ver o telespectador participando o que eles estão dizendo aqui nessa manhã de terça Arudo eu estou te ouvindo aqui pela ITFM não consigo colocar a minha TV na Band Local sou parente parente nós vamos aí te visitar já falei para você pode passar por aqui que alguém vai aí na sua residência a gente tem que fazer aquela busca automática de canais e aí você consegue acessar os outros canais um dia desse eu cheguei só tinha uma emissora pegando lá na televisão do consultório e aí eles ficam com os três canais digitais que nós temos aqui na cidade bom dia Arudo eu sou a Elisiane aqui da 20ª rua do Bom Remédio a última travessa está em péssimas condições não sei qual foi a necessidade do pessoal do DENIT deixar esse monte de barro no meio do asfalto está me complicando mas depois que vem as chuvas de ontem aí o bicho pega estou ligado aqui no Maria Madalena bom dia o Evaldo Moreno bom dia Arudo Estrada do Degredo Mumuru também está crítica o Hugo está na sintonia com a gente está pedindo socorro ir lá para a Estrada do Degredo deixa eu ver aqui a primeira rua do bairro da Coca rapaz aí tem Lagoa está aparecendo o Novo Paraíso rapaz é o Demerson Demerson não é Demerson Novo Paraíso também o pessoal está comprando barco agora estão trocando os carros São Francisco Vieira estou ligado muito triste o problema dessa casa e realmente muito triste o problema dessas casas que tiveram seus quintais como é que se fala desmoronou e aí enquanto não se reconstruiu o muro para fazer todo um outro trabalho de engenharia as pessoas ficam ali correndo risco porque a chuva forte vem agora e segundo o corpo de bombeiros se chover mais forte pode desmoronar mais coisa pode inclusive jogar a casa no chão 991-23-1588 é o nosso telefone para você participar com a gente e dar também a sua sugestão e nos estar informando do que acontece por aí deixa eu falar para você agora da Pé Quente gente se é Pé Quente Calçados ou é a Pé Quente Construção? ah eu vou falar da Pé Quente Construção porque a Emery hoje saiu do estúdio e foi lá na Pé Quente porque tem promoção chegando bom dia meu amigo Aroldo estamos aqui na Pé Quente material de construção na 13ª rua com a Lauro Sodré e só essa última semana de fevereiro vamos estar com uma promoção imperdível 40% de desconto é isso mesmo meu amigo cliente 40% de desconto nos porcelanatos retificados e temos mais uma grande promoção nos forros coloridos forro da Cotabaco bege cinza com 40% de desconto é isso mesmo 40% de desconto venha nos fazer uma visita venha comprar conosco temos do início da sua obra até o acabamento só aqui na Pé Quente material de construção venha meu amigo cliente essa loja está chique né gente não é a Emery não essa aí é a menina Pé Quente que está vendendo junto com a gente os produtos da Pé Quente com qualidade parabéns hein e a Pé Quente com promoção imbatível tá gente vai lá conferir você viu 40% até de desconto olha o telefone aí da Pé Quente 991-18-6387 ou o telefone fixo 351-865-81 é o telefone da Pé Quente fica ali na 13ª rua com a Coral Sodré tá bom boas compras oi a tarde fazer uma visita pra vocês tá bom meus amigos obrigado pela companhia o pessoal da Pé Quente muitas mudanças ocorreram neste começo de ano uma delas foi no Detran onde condutores que provocarem acidente alcoolizados não terão mais direito àquela famosa fiança ficou mais rígida a lei 14.071 de 2020 agora quem causar homicídio ou lesão corporal culposa grave no trânsito motivada por embriaguez e for condenado terá obrigatoriamente que cumprir a pena na prisão não terá mais direito à fiança o crime torna-se inafiançável e no caso de morte com penas previstas de 5 a 8 anos lesão grave ou gravíssima de 2 a 5 anos o condutor que for flagrado nessa situação tem a multa multiplicada por 10 além de ter o direito de dirigir suspenso por um ano o trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano segundo dados da Organização Mundial da Saúde só que no estado do Pará no ano de 2020 2.131 infrações foram registradas a maioria delas por dirigir sob o efeito de álcool as fiscalizações serão intensificadas e o Detran Pará adquiriu novos equipamentos nós compramos mais 150 aparelhos para fazer o teste de alcoolemia não só o Detran mas a Polícia Rodoviária Estadual tem que estar de posse dessas ferramentas então a gente pede para que as pessoas fiquem sabendo que após consumir bebida alcoólica não podem dirigir o momento agora é de orientação e divulgação um pedido que a gente faz para todos os motoristas que tomem essa tenham consciência que podem trazer problemas não só para as famílias mas também para para eles mesmos né muito bem então cuidado se você tomou um pouquinho a mais e olha a polícia tem que fazer isso essa semana mesmo eu estava fazendo caminhada no final da tarde isso era de dia ainda o senhor numa caminhonete que ele não estava conseguindo nem mexer com os olhos direito de tão embriagado que ele estava dirigindo que absurdo né gente que absurdo mas fazer o que olha nós vamos agora trazer uma matéria e eu quero aqui compartilhar com você esse assunto e chamar a atenção de muita gente tem algumas pessoas que colocam qualquer tipo de informação falsa de notícias de mentira nas redes sociais e quer que todo mundo acredite muitas vezes causa transtorno causa prejuízo causa medo alvoroço um áudio que repercutiu sobre um suposto naufrágio da balsa ali do jardim do ouro foi esclarecido passou por mais uma fake news na internet então gente muito cuidado hein a falta de informação correta de notícias tem deixado muitas pessoas em momento de desespero as chamadas fake news um exemplo foi ocorrido na balsa do jardim do ouro no último domingo momento de desespero para muitos que ali estavam e para as pessoas que por meio das redes sociais receberam a falsa notícia de que a balsa tinha ido para o fundo e que não tinha informações de pessoas desaparecidas o áudio repercutiu rapidamente pelos grupos de whatsapp juntamente com o vídeo do momento em que muitos procuravam como se proteger estamos descendo de rio abaixo aí o botão não deu conta olha lá eu bati no azar mas o que parecia muito desesperador foi um alívio logo após da notícia correta que por problemas técnicos do rebocador fraco o empurrador por conta da correnteza foi levado um pouco rio abaixo porém não provocou risco algum para os que ali estavam o que foi alívio para aqueles que receberam a suposta notícia do afundamento o que não deixamos de esclarecer os cuidados para que essas notícias venham a público de forma correta para não assustar ainda mais a população com tantos ocorrentes nos últimos meses já o problema do rebocador fraco foi expedido pela defensoria pública um pedido para que seja corrigido pela navegação nova fronteira o susto foi grande mas a balsa foi ancorada depois em uma daquelas ilhas bem encostadinha ali e foi rebocada novamente para o seu ponto de desembarque o problema é que o rebocador não suportou a força da água ali uma correnteza e o operador não conseguiu colocar a balsa no local correto onde ela deveria ir e ela passou e rodou aí teve que fazer toda uma manobra de novo o grande medo que ali tinham os caminhões carregados com madeira que poderia caso a balsa pendesse vir a realmente machucar pessoas e matar porque você viu quantas crianças inclusive tinham ali você está pensando em viajar deixa eu dar uma dica para você viaje com segurança com tranquilidade com quem tem know-how na estrada com ônibus novos com seguro para você para sua bagagem eu estou falando da ouro e prata gente para São Luís do Maranhão Santo Inês a Sailândia no estado do Pará tem progresso Castelo tem também para Belém Santarém e Sinop no Mato Grosso Lucas do Rio Verde Cuiabá e para Goiânia você que é comprador em lojas faz também carga de encomendas viu você comprou eles trazem para você todo o conforto e toda a segurança que você precisa só a ouro e prata consegue te oferecer reencontre seus amigos e seus familiares com a ouro e prata você viaja respeitando todos os protocolos inclusive contra a covid e agora gente a sua passagem ficou mais fácil ainda vá a uma rodoviária mais próxima ou vá no site www.oriprata.com e boa viagem para você ouro e prata tudo para você chegar bem eu vou para o intervalo rapidinho vamos falar de estelionato já já compras de carro pela internet o perigo estamos vivendo o novo normal muitas coisas mudaram o que não mudou foi a forma de ingressar numa faculdade vestibular agendado faculdade de Itaituba faça sua inscrição em um dos nossos 11 cursos de graduação e agende sua prova vestibular agendado o FAE 2021 o seu futuro depende da sua escolha escolha estudar na FAE quer comprar barato então vá para 3G celulares preços imbatíveis vamos detonar a concorrência celular LG K8 mais só 699 reais Samsung A51 apenas 1.999 Samsung A21S só 1.399 Samsung A01 apenas 950 celular sempre gol só 399 reais celular A71 apenas 2.299 reais os preços assim só a 3G celulares garante para você assenta almofadado branco 59,99 ducha higiênica 25,99 cuba geoplus 89,90 janela 1 metro por 1 metro veneziana parou parou por apenas 225,99 altran altran tintas e construções travessa 13 de maio esquina com 15ª rua combustível para o seu carro sua moto com a melhor qualidade da cidade você vai encontrar nos postos São Mateus tanques e bombas novas atendimento personalizado e sempre com os preços mais baixos da região na hora de abastecer com qualidade e a garantia de um bom combustível venha para os postos São Mateus em Itaituba na Transamazônica quilômetro zero no centro da cidade e outro na Orla próximo da Valsa em Moraes de Almeida na BR 163 postos São Mateus tradição e confiança de quem já conhece o melhor vamos de volta com o nosso Rádio Jornal e Dourado de terça-feira dia 23 eu estou recebendo aqui uma informação e eu quero compartilhar ela com vocês o Diário Oficial da União de hoje está publicando uma notícia interessante um decreto presidencial que qualifica empreendimentos rodoviários portuários e aeroportuários para o programa de parcerias de investimentos a chamada PPI os aeroportos de Belém Altamira Carajás Marabá e Santarém além do porto de Vila do Conde estão entre os empreendimentos aptos à concessão e o trecho da BR 230 também está na lista de privatização ou seja o governo Bolsonaro tem colocado uma grande parte dos bens da União todos privatizados na busca de captar dinheiro e existem coisas que a gente sabe que na iniciativa privada ela funciona assim muito melhor é claro que nós vamos pagar por isso mas você vai ter tranquilidade no momento em que você tiver uma rodovia privatizada mas sem problemas de buraco de reparo manutenção você vai ver a diferença de você viajar numa empresa numa rodovia privatizada e numa rodovia em que os governos tomam conta governo de estado governo federal eles não conseguem dar manutenção de jeito nenhum a gente não sabe por que acho que falta muito planejamento falta dinheiro enfim são detalhes e detalhes vamos para o facebook tem gente participando no nosso facebook tem telespectador participando aqui o Marcial Mendes está ligado com a gente agradecendo pelo apoio que você deu na cobrança da manutenção da rede elétrica que está sendo feito precisamos de pessoas para cobrar valeu meu irmão estamos aqui viu Marcial esse é o trabalho da imprensa pessoal de Forlândia obrigado aí um abraço para vocês de Forlândia esse é o trabalho da imprensa bom dia para vocês a Márcia Galvão está na sintonia né Márcia obrigado também deixa eu ver quem mais o Márcio Rosquem Arou das casas que foram financiadas pela Caixa Econômica tem seguro eles devem acionar a Caixa é verdade está aí uma informação pessoal que comprou as casas financiadas pela Caixa Econômica elas são asseguradas volta aí o nome desse rapaz que eu quero agradecer ele de novo é o Márcio Rosquem obrigado viu Márcio está aí uma informação interessante para os proprietários daquelas casas que foram financiadas compradas pelas casas lá no 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 residencial atenção doutor Arou doutor Arou de Souza como é que é o nome do residencial lá vive Itaituba Cidade Nova então gente você que financiou a sua casa pela Caixa Econômica bem lembrado tem seguro porque o engenheiro vai lá fazer toda a vistoria é aprovado depois é que a Caixa entrega o financiamento para a pessoa para ela receber a casa então acione o seguro da Caixa valeu Márcio obrigado a Edilena Barbosa estamos assistindo em Barreiras obrigado pela sua participação também deixa eu ver quem mais Edilena Barbosa o Edson Uchoa Paranamirim comunidade mais perto da cidade 8 km de chão é uma vergonha a nossa estrada não tem uma gota de cascalho a gente não consegue levar material de construção muita gente construindo e dependendo da estrada a comunidade gente é um desespero né Edson acho que tem outra página dele aí eu pedi para mandar uma maquinária aqui no Paranamirim mas já não passa nem moto vou fazer uma visita para vocês aí no Paranamirim viu Edson um abraço muito bom dia obrigado pela muito boa tarde né também obrigado pela audiência de vocês tem mais WhatsApp gente as mulheres tem tomado um espaço interessante na nossa sociedade e é preciso um exemplo é de uma indígena que venceu o preconceito e se tornou a primeira mulher líder de uma aldeia a jovem Cocoti Xicrim de 28 anos tomou posse como a primeira mulher cacique da nação Xicrim vencer o preconceito e desconfiança são algumas barreiras que ela deve encontrar para mostrar que também pode ser uma grande líder de seu povo a cerimônia aconteceu na aldeia foi Edilene Batista nova secretária da mulher ela aproveitou a oportunidade para falar sobre a liderança feminina na aldeia queremos como secretaria estar incentivando essas mulheres com políticas públicas inserir essas mulheres no nosso PPA para que nós possamos sempre estar envolvendo essas mulheres em Parauapebas são nove aldeias localizadas em Parauapebas Cacoti Xicrim vai liderar os índios da aldeia Crimei Parabéns aí a Menira Menira é mulher na língua indígena dos Xicrins e também dos Caiapós eu estou de queixo caído primeira vez que eu vejo os Caiapós são uns índios bastante tradicionais e que dificilmente tomaria uma decisão como essa estou aí parabenizando eles por essa iniciativa tanto os Xicrins quanto os Caiapós os Mundurukus os Chavantes os nossos Mundurukus aqui são índios que tem evoluído e muito na questão de sociedade eu particularmente penso que integrar o índio à sociedade não é manter ele preso numa aldeia vivendo no primitismo não manter a sua cultura não é o primitismo manter a cultura olhar para os seus parentes olhar para os seus costumes e fazer com que eles venham acontecendo a sua cultura acima de tudo não podemos misturar isso aí tem gente que acha que índio tem que morar na aldeia sem energia sem telefone andando pelado caçando sem arma não existe mais isso gente índio que é internet nós temos uma índia aqui que está fazendo direito não sei se já terminou está se tornando uma das grandes lideranças dos Mundurukus parabéns e nós precisamos sim integrar esse pessoal índio são pessoas que nem os brancos os brancos vieram de outros continentes como foi o nosso caso aqui do continente europeu a maioria e os índios já estavam aqui eram do continente sul-americano depois vem se fundindo vem se misturando índio com negro negro com índio com um polaco e foi se misturando ao longo do tempo depois vieram o povo os amarelos que é lá da Ásia está todo mundo misturado o continente sul-americano é um dos mais miscigenados que nós temos no planeta e por que discriminar muitas vezes você é preto você tem que ficar de lá você é índio você tem que ficar do outro lado nós somos todos um só todos iguais temos o mesmo cheiro com as mesmas comidas é claro que uma mesa mais farta outra menos farta se isso é poder econômico mas na essência da palavra nós somos todos um só parabéns aí os índios vítimas de posso chamar vítimas de esterionato agora? vamos falar gente atenção hein você quer comprar um carro quer comprar uma moto ah eu vou para a internet lá tem tudo lá é fácil então muito cuidado viu vítimas de esterionatários vão a polícia denunciar que caíram num golpe da compra do carro pela internet aí Haroldo no município de Itaituba muitas situações com golpes aplicados esterionatos estão acontecendo muitas pessoas têm recorrido à unidade da polícia civil para ver que tipo de providência pode ser tomada na maioria dos casos são pessoas que veem a oportunidade de comprar um veículo pela internet fazem um depósito e posterior a esse momento as pessoas que aplicam o golpe simplesmente desaparecem a gente vai conversar com esse jovem ele não quer ser identificado mas ele acabou caindo no golpe como é que foi isso como é que aconteceu essa transação tu viu a oportunidade de comprar o carro esse valor que tu depositou chegou de ser de quando é eu cheguei ele eu postei que estava afim de comprar um veículo na internet aí vi essa postagem eu chamei ele aí ele me retornou com a maioria das conversas bonitas conversas que eu transferindo 5 mil para a conta dele e aí o restante ele fazeria nas promissórias na promissória de 500 reais a parcela viu que dava de fazer negócio viu que dava de fazer negócio um negócio proveitoso e baixo valor aí infelizmente eu caí tá certo o cidadão caiu aqui no golpe inclusive que só esta tarde de segunda-feira outras pessoas acabaram procurando a polícia civil para registrar situações semelhantes o senhor também foi uma dessas vítimas que acabou caindo nesse crime de estelionato com certeza eu vi que nem o rapaz também viu a foto do perfil no face nos grupos de whatsapp de face também aí fui me interessei pelo carro que carro é é um fiesta 2011-2013 qual o valor dele lá estava como de 25 mil aí você dava a entrada de 5 e parcelava os 500 na promissória aí realmente a moça que também é vítima também porque ele se passou por ela como se o carro fosse deles dois aí passou o endereço dela eu fui lá olhar o carro na casa dela e aí ela me mostrou o carro lá dela tudo certinho aí fechei o negócio com ela que estava tudo certo aí fui depositar o dinheiro aí ele falou que ia me entregar o carro na parte da tarde na sexta-feira aí não deu porque eu depositei o dinheiro no envelope ele falou não vamos deixar para sábado qual foi o valor o meu valor foi de 5 mil que eu depois depositei para ele aí quando foi no sábado eu tive que fazer uma viagem para a cidade trairão aí retornei hoje né aí cheguei que tentei entrar em contato com ele ele me respondeu tudo na norma né ele falou não mais tarde a gente vai levar o carro para você aí passou a localização seu endereço aí foi esse carro não apareceu foi estranhei né cheguei fui na casa dela ali eu até peço desculpar ao colega alterei com ela lá um pouco lá aí nós estamos nessa situação aí cara ver o que a polícia pode fazer pela gente aí e amanhã eu vou na federal também ali que eu acho que eles devem resolver também por esse lado aí né ver o que pode fazer pela gente aí tá certo cidadão procurou a seccional da polícia civil esse tipo de situação tem ocorrido com frequência no município as pessoas acabam devendo na possibilidade de adquirir um veículo mais barato procuram a internet e aí fazem a visualização acabam acessando páginas que não condiz com a verdade são fake news e aí acaba caindo nesse tipo de golpe no teu caso você seria a pessoa que estaria fazendo essa transação pelo menos usar o teu nome sim no caso ele entrou em contato comigo né porque eu estou vendendo um carro certo né fazendo o negócio perguntou qual seria o meu novelor eu passei pra ele de 25 ele falou que estava viável pra ele porque ele iria fazer contrato com os compradores dele que ele disse que tem uma demanda grande pra estar repassando na promissória entrada de 5 mil igual eles falaram e ele iria estar repassando e quando ele fechasse o contrato ele iria me pagar o meu automóvel isso seria presencial até então eu concordei até porque eu entrei em contato com os vendedores pra estar financiando também caso eu conseguisse estar vendendo o meu imóvel o meu automóvel e esses dois rapazes chegaram na minha residência na residência na verdade da minha mãe pra dar uma olhada no automóvel e gostaram entrar em contato com ele porque foi feito negócio fora parte com ele com o caso o que se passou por soldar a seu mar então infelizmente eles acabaram entrando um golpe eu estava no trabalho quando me notificaram da notícia porque até então nem eu sabia sendo que depois disso ele chegou a me bloquear também bloquear os rapazes e infelizmente eu entendo um deles se alterou comigo falando que eu participava também da quadrilha que eu era cúmplice por esse motivo o veículo era teu o veículo é meu o veículo é meu e ele está publicando também nas redes sociais como eu já vi casos aqui em Itaituba com a foto de perfil como se fosse dele é um alerta para todas as pessoas aqui do município e até fora para terem cautela infelizmente tive que apagar todas as minhas redes sociais e a publicação que foi feita para estar evitando esse tipo de transtorno novamente você que vai fazer qualquer tipo de negócios na internet muito cuidado gente principalmente quando começa a mexer com o seu cartão de crédito quando começa a te pedir dinheiro vou te mandar um link você manda dinheiro toma muito cuidado busque quem conheça de internet para fiscalizar e para vistoriar quem são essas pessoas para identificar quem são essas pessoas tem fundamento existe realmente senão você vai fazer isso aí vai ficar dando dinheiro para os outros ah mas a moça estava anunciando todo mundo pode anunciar na internet vai comprar quem quer e aí o que está acontecendo esses bandidos estão pegando esses anúncios que estão colocados e eles estão intermediando sem autorização de quem está vendendo esse é o problema eles estão usando os produtos que estão na internet para tomar dinheiro de você muito cuidado infelizmente a internet tem esse lado ruim como tem também aquele lado ruim de notícias mentirosas de pessoas que falam um monte de besteira na internet mas já começa a ter penalização para isso cuidado também falando em internet eu vou ver o telespectador que trouxe para nós aqui informação boa tarde Haroldo manda um alô para nós aqui na comunidade Boa Vista do Tapajós quilômetro 28 a Railene está ouvida pelo rádio não é Railene diga o áudio dela aí meu amigo ah ela mandou ela mandou a imagem também ah foi o Adomazio que mandou um áudio para nós aí desculpa aí obrigado Adomazio diga aí meu amigo boa tarde bom dia Olá boa tarde Haroldo esse vídeo que eu mandei é da chuva que teve sábado aí alagou tudo aqui o quintal da dona Benedita aqui no bairro da Paz e eu gostaria que o pessoal da infraestrutura viesse aqui trocar esse bueiro aqui porque eles começaram aqui na época do Roselita eu acho e nunca terminaram e aí toda vez que chove a água da rua entra para cá aí eu gostaria que eles viessem para concluir esse serviço aqui para o bueiro até do outro lado porque a água da rua vem toda para o quintal dela aqui e aí já faz tempo que a gente peleja para organizar isso e nunca deu certo caramba começou na época do Roselita e vai terminar quando então hein ai ai vamos ver esse áudio aí esse áudio aí retrata sobre o bueiro é Eustáquio olha aí gente jogando água na casa das pessoas meu Jesus aí não né aí é complicado aí é complicado tem que fazer alguma coisa para essa família isso é causada por conta desse bueiro olha aí ó não gente não dá falta muito respeito com as pessoas aqui essas obras que o poder público faz na nossa região não sei se no Pará tudo está sendo assim mas é muito desrespeitoso é uma falta de respeito com o consumidor com quem paga o imposto do dinheiro que é gasto e é jogar dinheiro fora eu não me canso de falar isso se você jogar dinheiro fora eu uso muito de exemplo a 34ª rua quanto dinheiro não se gastou naquela avenida que era para ser um cartão postal nosso ela já está precisando ser reconstruída em todos os sentidos aonde as pessoas caminham ali ó desfarelando produto de terceira qualidade só está ficando as pedras vamos ver a estrada do situação da estrada do Paraná Mirim que a Lurdinha mandou aí uma imagem para a gente eu vou usar um pouco só viu Lurdinha ela mandou uns dois minutos de imagem para nós aqui olha aí esse trecho aí até que está bom Lurdinha esse trecho aí está caminhando legal agora aí para baixo a coisa começa a pegar ali para baixo começa a pegar o barro chegou e aí meu amigo você da moto você vai ter que dar um tempinho aí você vai ter que esperar porque se encostar com aquele carro ali não tem áudio não né então manda o áudio para mim o Jiraya meu Deus do céu situação complicada pessoal do Paraná Mirim pedindo socorro e também toda vez que chove eles ficam nessa mesma situação gente já são 12 horas e 38 minutos essa é a nossa última matéria de hoje eu vou ficando por aqui daqui a pouquinho desculpa aí eu tenho mais uma matéria desculpa aí então vou fazer o seguinte então vou mostrar agora um acidente de trânsito um condutor de um automóvel que invadiu a preferencial e acabou atingindo a motociclista aí Haroldo um acidente foi registrado na 24ª rua entre com a Lauro Sodré esse acidente aconteceu neste cruzamento envolveu aí uma colisão entre um carro um automóvel e uma motocicleta coordenadoria municipal de trânsito já presente no local a vítima aguarda a chegada da unidade do corpo de bombeiros o veículo envolvido nesse acidente está aqui a motocicleta usada pela jovem que acabou sendo atingida é aquela motocicleta pop sem a condutora permanece ao solo aguardando a chegada do corpo de bombeiros que nesse momento já aponta para a chegada aqui no local para fazer o resgate da vítima e levá-la para a unidade de pronto-socorro a gente que foi apurada até o presente momento que a gente já pegou informações teve uma avança da preferencial e a gente pediu apoio para verificar a questão da moça e o condutor do veículo nós pegamos a documentação dele inclusive a gente faz uma orientação isso aqui é uma cópia da habilitação autenticada uma cópia original você vê colorida já falei para ele que vai ser recolhido essa habilitação aqui não é permitido só em questão original documento do condutor e do veículo só em original não adianta autenticar que ela não tem valor só que eu já puxei no sistema consta a habilitação dele aí eu solicitei para ele a habilitação original a gente quem teria invadido a preferencial de acordo com a informação que foi coletada o rapaz do veículo aqui do carro ele avançou a preferencial e a moça ia passando e colidiu com o mesmo é certo inclusive que no local existem placas de sinalização aí mas ainda assim essa falta de observação na sinalização o trânsito do município acaba por provocar essas situações a jovem agora nesse exato momento sendo atendida pelo corpo de bombeiros fazendo uma avaliação prévia e posteriormente será encaminhada ao pronto socorro municipal ainda bem que a senhora estava de capacete você viu ela no som estirada né gente trânsito é uma coisa muito séria nós precisamos de uma educação de trânsito urgente nós vamos inclusive aqui pela band por conta própria já que o município não faz isso nós vamos buscar através dos nossos meios fazer uma campanha de trânsito buscar orientar as pessoas que você deve ter cuidado a preferencial é minha mas tira o pé um pouquinho eu vou olhar e se a preferencial não for sua olhe para os dois lados e quando a gente vai atravessar as ruas aqui em Itaituba tem um problema muito sério quando você chega nessas mãos únicas você fica olhando para baixo para cuidar se vem algum carro quando você pensa em sair está vendo um bicicleteiro na contramão bicicleta também tem mão viu gente então você espera o carro passar depois você passa o bicicleteiro vai cortando na contramão quando o motorista quer sair está de frente com um bicicleteiro eu já vi gente ser atropelada assim e a culpa é do rapaz da bicicleta viu ele tem que esperar os carros passarem até porque ele está indo na contramão e o outro está cuidando se vem alguém de baixo motoqueiro ficar podando pelo lado esquerdo né pela direita não pode gente não pode e qualquer hora dessa alguém vai ser preso vai ser prensado em um cruzamento desse e quem fica com prejuízo é o menor ônibus caminhão não enxerga o motoqueiro quando está pelo lado pela direita encostado do lado não é o chamado ponto cego e aí a gente fica por aqui uma ótima terça para você amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário aqui na Band junto com você Jornal Eldorado termina aqui oferecimento Altran Tintas e Construções em 2021 vem com tudo Ei, psiu anota aí o próximo sorteio do Tapajós de prêmio será dia 28 e o Tapajós vai sortear um Hyundai Creta Atitude mais um Fiat Mobi são dois super carrões tudo de uma vez no quarto prêmio ainda tem cinco mil no primeiro dez mil no segundo dez mil no terceiro e vinte prêmios de mil reais nos giros no quarto prêmio tem um Hyundai Creta Atitude mais um Fiat Mobi esses dois super carrões podem ser seus no quarto prêmio Tapajós de prêmios dupla chance só vinte reais compre já o seu para se destacar top de linha ou uma personalidade do ano é necessário ter um